Agora há mais dados da pesquisa TV Atalaia Instituto Única. Os pesquisadores também apuraram um nível de satisfação dos aracajuanos em relação aos governos Edivaldo Nogueira, Belivaldo Chagas e Jair Bolsonaro. Foram ouvidos mil eleitores em 35 bairros da capital entre os dias 29 de janeiro e 3 de fevereiro. 8,2% dos aracajuanos estão muito insatisfeitos com a administração do prefeito Edivaldo Nogueira. 34,9% estão insatisfeitos e 45,8% dos aracajuanos estão satisfeitos com a gestão municipal. Muitos satisfeitos somam 7,3%. Não responderam, foram 3,8%. As avaliações negativas da gestão do prefeito Edivaldo Nogueira somam 43,1%. As avaliações positivas somam 53,1%. Já o governo Belivaldo Chagas sofreu alta insatisfação. Veja os números. 21,7% dos entrevistados responderam que estão muito insatisfeitos com o governo Belivaldo Chagas. Insatisfeitos somam 43,3%. 24,2% disseram que estão satisfeitos. Muitos satisfeitos somam 1,1%. E 9,7% não responderam. As avaliações negativas do governo Belivaldo Chagas somam 65% dos entrevistados. As avaliações positivas, 25,3%. A pesquisa TV Atalaia também ouviu a opinião dos aracajuanos sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. Confira o resultado. 33,4% estão muito insatisfeitos com o governo Jair Bolsonaro. 26,6% estão insatisfeitos. Satisfeitos somam 28,3%. E muitos satisfeitos, 6,2%. 5,5% não responderam. As avaliações negativas somaram 60%. E as avaliações positivas, 34,5%. Mais duas pesquisas sobre a preferência eleitoral em Aracaju e de avaliação de governos foram encomendadas pela TV Atalaia ao Instituto Única. O trabalho será realizado nos próximos meses e a divulgação vai ocorrer aqui no Jornal do Estado.